Galera, essa é pra vocês que curtem vários games, a loja Onlybox está dando de graça este gamepad, ou seja, você paga apenas o frete, mas apenas para os 10 primeiros que fizerem o pedido. Eu já adquiri o meu, garanta logo o teu, é o primeiro link da descrição, clica lá. Fala galera, aqui é o Abut, e hoje estou trazendo novamente para o canal Taste Blue. O jogo que você é um peixinho laranjinha, começa a comer, 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 vai crescendo e começa a demorar tudo que tem no mapa. Vocês gostaram demais do primeiro vídeo, deixaram muitos likes, e agora eu estou aqui com o jogo completo, ou seja, eu vou zerar o jogo inteiro com vocês. Não se esqueça de deixar aquele like, então bora dar um play e bora jogar. Seguinte galera, vamos dar um play aqui, e vamos começar tudo do comecinho, só que o jogo é diferente, não se engane que o jogo é diferente. Bora dar um play. Beleza, então podemos perceber que a historinha é a mesma. A menininha vai lá no pet shop, vê o peixinho laranjinha, compra ele, joga ele lá no aquário e começa a tacar a comida. Vamos continuar. É, pelo jeito o comecinho é igual, a gente está aqui no aquário e a menininha começa a tacar um monte de comida para a gente. Vamos comendo, vamos pegando tudo aqui. Lembrando que esse jogo aqui é o jogo completo com todas as fases. Mano, tem muita fase para a gente jogar. Beleza. É a mesma mão, a mão do homem. Vamos dar um pulo ali na pia e vamos chegar lá no oceano. Beleza, cheguei no oceano e até agora é igual, cara. A gente desce aqui, começa a comer esses camarões maneirão. Vamos pegando eles e vamos crescendo. Velho, esse jogo aqui é o jogo completo. Ele tem várias, mas várias fases. Ele tem muita fase mesmo. E eu vou zerar ele com vocês, se vocês deixarem aquele like. Vamos comendo tudo aqui. Vamos comer essas pedrinhas aqui. Vamos comer esses camarões maiores. Daqui a pouco a gente está começando a comer esses peixões. Aqui em cima não tem nada. Consegui comer os peixão. Bora pegar eles. Caraca, velho. Estou crescendo. Estou com 12 centímetros. Vamos comer aqui. E beleza. Passei de nível. Fiz em 1 minuto 28 segundos. E agora a gente está na fase 2. E olha só, velho. Tem muitas fases, velho. Muitas fases mesmo. Caraca, velho. A gente passa pela fase do golfinho. A fase do tubarão. Aqui a fase do gelo. E termina aqui na fase do gelo. Velho, tem muita coisa para fazer. Vamos para a segunda fase. Ó. No outro jogo não tinha o patinho. Nesse daqui tem um patinho, velho. Já é uma mudança. Vamos ver. Beleza. Vamos comendo aqui. Vamos crescendo. E aqui em cima, ó. Tem um monte de patinho, velho. Não tinha patinho. Vamos ver o que a gente vai fazer com esses patinhos, mano. Caraca, velho. Mas não é fácil comer esses patinhos, não. Eles são grandes, hein. Agora já começa a comer as ostras aqui embaixo. Patinho. Ainda não consigo comer os patinhos. Agora eu consigo. Olha isso, velho. Vamos comer todos os patinhos, velho. Beleza. Estou com quase 18 centímetros. Estou comendo todos os patinhos. E agora já consigo comer os peixes. Come as estrelas. Come a lata de Coca-Cola. Come os patinhos. Estou com quase 30 centímetros. Vamos acabar a fase. Acabei a fase. Tá. A gente está percebendo que as fases são bem mais rápidas. Só que tem muita fase, velho. E eu acho que com o tempo vai ficando cada vez mais difícil. Vamos para a fase 3. Vamos tentar fazer em menos de 45 segundos, hein. Para bater o recorde. Ó. Tome cuidado com as lagostas. Caraca, velho. As lagostas, então, podem me atacar. Ó. Ó. Elas vêm me atacando. Eu não posso deixá-las relar em mim, senão eu vou perder tamanho. Sabe que lagosta? Mano, as lagostas estão muito grandes. Pega aqui, meu super peixão laranjão. Ó. Tem outro lado para cá. Vamos comendo tudo. Daqui a pouco a gente já fica grandão e consegue comer essas lagostas aqui. Mano, essas lagostas aqui estão me irritando, velho. Sai daqui, lagosta. Tem muita lagosta, velho. Olha aqui. Caraca, tem um fundão aqui. Só que não tem nada para cá. Só tem as lagostas. A gente tem que comer os camarão. Estou com 28 centímetros. Estou crescendo. Sai daqui, lagosta. E toda vez que eu relo numa lagosta... Agora eu consigo comer. Ih, rapaz. Essas lagostinhas aqui não vão dar para nada, velho. Come tudo, cara. 40 centímetros. 50 centímetros. Daqui a pouco a gente já está passando de fase. Beleza, passei de fase. Vamos para a quarta fase, hein. 20 segundos. É uma fase bem rápida. Tá, eu tenho que pular aqui. Beleza, consegui pular. Agora a gente come tudo os peixes. Acabou os peixes aqui. Come as plantas. E agora a gente tem que pular para esse lado aqui também. Olha que legal, velho. Que fase legal. Come as plantinhas. Vamos tentar pegar um passarinho no pulo. Foi. Errei. Caraca, foi. Não, mano. Errei. Ó, aqui já tem uma super falcona. Falcona gigantesca. Vamos passar para cá? Não dá. Tem que comer esses negócios aqui então. Tem que pegar esses passarinhos. Será que dá para passar para cá? Não dá para passar para cá. Comi já. Mano, é muito rápido. É muito rápido passar de fase. Vamos para a próxima. Já estamos aqui na quinta fase, hein. Essa é uma fase mais demorada. Vamos comer aqui os peixinhos. Essas estrelas, a gente consegue comer as estrelas. Caraca, velho. Estou com 27 centímetros. E você, minhas aves? Vem cá, vinha. 32 centímetros. Vamos rápido para tentar bater o recorde. Mano, esse peixinho cresce muito rápido, velho. Olha aqui, já começou a aparecer as coisas. Começou a aparecer as coisas gigantes aqui. Beleza. Pega os passarinhos. Se eu descer aqui, tem outros peixes. Daqui a pouco eu consigo comer essa foca. Olha lá, agora eu já consigo comer as focas, velho. Pega todas essas focas. Vamos crescendo rápido. Vem, Foquinha. Vou pegando. Vou pegando tudo. Os peixes de espada. Vem, peixinho de espada. Saindo aqui, orca. Já estou com 2 metros e 45 centímetros. Estou comendo todos os humanos. Já daqui a pouco eu consigo comer essa orca. Vem, cara. Vem cá, humano. Vem. Caraca, velho. Não consigo comer essa orca ainda. Consegui comer a orca, velho. 2 minutos, 22 segundos. Fui rápido, mas não bati o recorde de novo, cara. Vamos continuar. Já estou na sexta fase. Tá, já consegui comer esses negocinhos aqui. Essas boias. Vamos descer aqui para ver o que tem aqui embaixo. Tá, aqui embaixo não tem nada. Então eu tenho que comer só esses caras de caiaque aqui. Ih, mano. Não tem mais nada para comer, velho. Agora eu consigo. Vem cá, cara. Ó, consigo comer só os amarelos. Amarelão, amarelão. Vem, amarelo. Vem, amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo. Aí, agora eu já consigo comer os verdes. Agora está indo rápido. Agora eu estou comendo tudo já. Estou com quase 3 metros. Vem, caras. Vem, 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 vem. Beleza, consegui. Uma estrela, velho. Que demora. Eu estou muito devagar. Sétima fase. Vamos lá. Caraca, amarelo nessa fase. O que é isso, velho? Onde que eu estou? Tá, consegui comer essas pedrinhas aqui. Vamos pegando as pedrinhas e vamos crescendo. Caraca, velho. Peixe comedor de pedra. Caraca. Não são pedras, né? Não sei o que é isso, cara. Barnacles. Mano, estou crescendo, começando a comer tudo. Vamos comendo. Vamos comendo tudo. Vamos sair um pouquinho aqui para dar uma respirada. Será que a gente consegue dar um pulo? Foi. Foi. Ah, eu esqueci de ser rápido, velho. Tem que ser rápido para bater recorde. Pô, mas está difícil, hein, cara. Vamos comendo aqui. Vamos comendo aqui. Aí, consegui. Um minuto e seis segundos. Essa fase aqui é bem rápida. Trinta segundos. Vamos tentar bater o recorde. Vamos com concentração. Caraca, velho. Que fase engraçada. Ah, tem um pescador ali. Que jogo maneiro, velho. Vou comendo, vou comendo, vou comendo. Derrubei o pescador. Velho. Ou o peixinho sai do mar. Vamos comendo rápido. Vamos comendo rápido. Velho. Derruba o pescador. Mano, trinta segundos é muito rápido, velho. Já está acabando o tempo já. Os caras vão muito rápido. Come o pescador. Come o outro pescador. Já come as madeiras. Caraca, velho. Beleza, consegui. Duas estrelas. Eu tinha que fazer em trinta segundos. Fiz em trinta e seis segundos, velho. Quase que eu consegui bater o recorde. Ó, comi dois pescadores. Que engraçado, velho. Vamos para a próxima fase. Ó, um minuto e cinquenta, hein. Mais demorada. Caraca, velho. Não está muito esse escaranguejo. Então a gente só tem que comer esse escaranguejo? Acho que é, né? Vamos comendo. Rapidão. Ah, consegui passar. Aumentou aqui. Será que a gente consegue vir para cá? Consegue. Tem mais coisa para cá. Será que tem bichos diferentes? Não tem, cara. É só caranguejo mesmo. Não é possível, cara. Não é possível fazer em um minuto e cinquenta isso. É muito rápido. Vamos tentar na velocidade máxima. Aqui embaixo tem bastante. Ui, foi tudo, cara. Pelo amor de Deus. Cara, que demora. Vamos rápido. Agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar. Ainda não. Estou quase, estou quase. Vou bater o recorde. Não vai dar. Consegui. Mano, consegui bater o recorde. Era um minuto e cinquenta. Eu consegui comer cento e cinquenta e dois caranguejos em um minuto e quarenta e quatro. Então vamos fazer o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí embaixo nos comentários. Comedor de caranguejo. Para eu saber que vocês assistiram o vídeo até aqui. Fechou? Comedor de caranguejo. Vamos para a próxima fase. Mano, consegui três estrelas. Caraca. Um minuto e vinte. Vamos lá. Ó, voltou os patinhos. Pô, mano. Não tem nada para comer aqui. Ferrou, cara. Cadê as coisas para comer aqui? Aqui eu consegui comer essas pedrinhas, velho. Ah, tem umas coisas escondidas aqui. Agora eu consegui comer. Vamos lá. Vai logo, cara. Olha o tamanho desses caranguejos. Eu vou diminuindo. Eu aumento, diminuo. Eu aumento, diminuo. Vamos comendo. Vamos comendo. Vamos comendo. Vem pato. Vem pato. Vem pato. Beleza. Eu comi uns caranguejos gigantão já. Vem pato. Vem planta. Vem planta. Vem planta. Mano, estou conseguindo comer todas as plantas já. Consegui. Mano, por oito segundos eu não consigo bater o recorde. Ó, vamos para a última fase que depois começa a fase do golfinho, hein. Vamos para essa última fase aqui. Mano, o que é esses negócios aqui, velho? Sai daqui, submarino. Submarino. Olha, dá para subir aqui. O cheio dos mergulhadores maneirão. Pô, mas não tem nada para cá, velho. Tem que comer todos aqueles peixinhos ali em cima mesmo. Vamos, caras. Beleza, já consegui comer os humanos. Olha lá, cara. Agora sim. Agora eu vou rápido. Sai daqui, submarino. Aí, foi. Agora vai. Pega. Caraca, que rápido. Come um. Vem, submarino. Come dois. Vem. Vai. Aumentou. Mano, olha esses carros. Olha esses carros, velho. É mó submarino. Come os carros. Come, 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 come. Come, come. Os carros submarinos, velho. 4 metros, quase 5 metros. Galera, é o seguinte. Não se esqueça de deixar aquele like. Deixa aquele like para eu saber que vocês estão gostando da série. E eu continuar trazendo mais vídeos dessa série aqui no canal até eu conseguir zerar esse jogo maneirão chamado Taste Blue. Vem carro. Vem, submarinos. Subcarros. Demora, velho. Estou quase conseguindo. Mano, beleza. Conseguimos duas estrelas. E seguinte, velho. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Mas eu volto com essa série aqui de Taste Blue. Zerando o Taste Blue. Falta um monte de fase ainda, velho. Tem muita coisa para a gente descobrir. E eu vou zerar esse jogo com vocês. Então deixa aquele like. Então é o seguinte, galera. Muito obrigado por assistirem. Me sigam nas redes sociais. Aquele abraço. Valeu e tchau. E aí E aí E aí E aí